Música Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensei em dinheiro Só se quero amar, se quero amar, se quero amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Grita o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem A verdade é que na vida a gente tem Que ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensei em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Grita o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensei em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Grita o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensei em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero